Música Meu Deus, que água gelada galera, tudo bem por aí? Tá friozinho por aí também? Comenta aí que região que vocês são, aonde vocês aí costumam pescar e se já esfriou também. Olha, vou falar pra vocês, aqui no interior de São Paulo já esfriou bem, os peixes aí começam a mudar um pouquinho o comportamento. Mas galera, a gente sabe que quem gosta de uma boa pescaria de EVA não vai abrir mão disso mesmo em dias mais frios. E esse é o conteúdo de hoje que eu vou trazer aqui pra vocês, duas formas de você continuar pescando com EVA, mesmo em dias aí mais frios, onde os peixes ficam um pouco mais manhoso. Vai mudar o comportamento, vai comer de uma maneira diferente, mas eu tenho a solução aqui ó, de duas montagens que eu vou ensinar passo a passo pra vocês, tá? Utilizando EVA, miçanga, boinha guia, boia cevadeira, EVA aqui ó, manhozinho. Vou mostrar pra vocês tudo em detalhe, essas duas formas, e vou explicar aqui nesse recipiente pra vocês aqui, que eu separei, transparente, com água, como vai funcionar isso dentro da água, tá? Vai te ajudar a continuar fazendo sua pescaria de EVA, mesmo em dias mais frios. Então já deixa o like pra gente aí, se inscreva no canal, vem com a gente, que é dica, mostra aí pra vocês em mais um vídeo. Galera, então vamos para o primeiro sisteminha, tá? Vamos fazer uma montagem aqui, mostrar detalhadinha pra vocês, utilizando boia cevadeira e utilizando manhoso, e mostrando o comportamento disso daqui ó, pra vocês, como vai ser na água, tá bom? Tô utilizando aqui, uma boia cevadeira da Storm Fishing, 100% EVA, onde o flutuante dela é de EVA, ao invés de isopor. Isso aqui dá uma resistência incrível pra nossa boia, tô com um manhoso da Storm Fishing também, manhozinho de 8mm, e eu separei, já começo as dicas aí pra vocês, anadinho, tá? Porque, galera, nessa época do ano, o peixe vai ficar mais manhoso, mais seletivo. O manhozinho empanado vai fazer com que o seu sistema na água fique perfeitamente igual à ração do pesqueiro. Então isso vai te trazer resultados sem dúvidas, vai diferenciar aí o seu sistema dos demais aí que estarão na água. E, galera, boia cevadeira Apolo, 55 gramas, cor vermelha, uma cor bem bacana, ó, fica bem legal na água, dá uma visibilidade show de bola pra gente na pescaria. Igual eu falei pra vocês, ó, flutuante em EVA, tá? Sensacional, cara, um torpedo, arremessa muito bem essa boia, tem uma capacidade bem legal pra ração na hora da gente efetuar nossos arremessos ali, se vá bem, chamar os peixes aí pra perto da nossa isca. E o manhozinho aqui, esse modelinho chifrão, empanadinho, tá? Igual eu falei pra vocês, vai ficar muito bacana a apresentação disso daqui, ao meio ali da ração. Mostrar um negócio bem legal pra vocês. É uma coisa bem simples, mas eu sei que muito pescador não sabe disso. Então, eu acho bacana a gente tá passando aí pra vocês, tá informando, agregando sempre com informação pra melhorar o desempenho de vocês na beira do tanque, trazer muita captura legal aí nas suas pescarias. Ó, galera, o manhoso, ele vem nesse esqueminha aqui, tá? Já vem com a boia-guia conectada, bacana demais. Tá aqui, ó, o manhozinho, mais em detalhe pra vocês, modelinho chifrão, miçanguinha tamborzinho, empanadinha. O manhoso, você tirou aquela borrachinha que vem aqui, ó, prendendo ele, pra você não se atrapalhar na hora de você esticar o chicote, coloca quatro dedinhos aqui, ó, e pressiona assim, ó, de forma que ele fique esticadinho, você vai conseguir fazer o que, ó, desenrolar o seu manhoso, sem fazer aquela embaraceira. Muita gente perde chicote na hora de abrir o manhoso por não saber esse simples macetinho, ó. Esticou os quatro dedos, você desenrola, ó, o seu chicote perfeitamente, esticadinho, tá? Então já fica ali no ponto de montagem. Eu separei aqui do lado um carretel de linha pra gente fazer a simulação como se fosse sair aí a linha da nossa carretilha ou do nosso molinete pra gente fazer aqui, ó, a nossa primeira conexão do sistema. Tiradorzinho aqui, ó, da boia cevadeira. Eu vou pegar a argolinha de cima e vou fazer a conexão na minha linha da carretilha ou do molinete. Conectei aqui o sisteminha, agora a gente já vai vir aqui, ó, pegar a ponta do chicote e fazer a conexão aqui, ó, na boia cevadeira. E eu vou explicar pra vocês o porquê do manhoso nesses dias mais frios e vou mostrar pra vocês aqui na água uma técnica bem legal que ele ajuda muito aí nas capturas mesmo diante dessa diversidade. E aí aqui já tá feito as nossas conexões, tá, galera? Linha da carretilha, primeira conexão na argola superior do girador, linha do chicote do manhoso junto com a linha da boia cevadeira, tá? Agora que vem o pulo do gato, o que que acontece? Pescaria com o manhozinho. Do jeito que ele vem, você pode sim pescar. Vou até mostrar aqui, começar a fazer a mostragem na água aqui pra vocês. Olha só o efeito dele na água, que legal, ó. Fica bacana. Na temporada, quando tá calor, os peixes explodindo. Pega muito peixe pescando dessa forma. Pode ver, ó, que a miçanga, ela fica bem na flor da água, tá? Um detalhezinho que eu quero passar pra vocês nesse vídeo, que muita gente não sabe, que o manhoso, ele dá a possibilidade de regulagem de altura, diferentemente da antena. A antena tá lá com o wide gap, você vai jogar, vai pôr o EVA ali pra trás na linha, ela vai ficar só na superfície. E o manhoso, ó, você consegue fazer isso daqui, ó, puxar ele mais pra trás. Puxei um pouquinho, já vou mostrar a diferença que vai dar no sistema aqui, ó, na água. Vocês percebem aí no vídeo? Em dias mais frios, nem sempre o peixe vai tá estourando na superfície, atacando o seu sistema ali em cima. Mas pode ser que ele esteja um palmo da água, dois palmos pra baixo, ou até mais. E o manhoso vai possibilitar de você vir aqui, ó, sempre tá fazendo essa regulagem de altura, certo? De forma que você coloque na água e a sua miçanga, ali no seu anzolzinho, ela varia ali na altura que você tá regulando no seu chicote. Então, isso daqui, ó, é a primeira parte da nossa dica. faz muita diferença e vai te ajudar você ter a percepção, igual você gosta ali, ó, da ação do peixe no manhoso ou, eventualmente, ali, se você não percebeu, a boinha cagueta vai fazer esse trabalho pra você, certo? e você vai conseguir tá regulando a altura do seu manhoso. Olha que legal, galera, ó, miçanguinha mais na superfície. Vou fazer uma regulagem aqui, puxar os EVAs um pouquinho pra trás, ó, ela já vai ficar mais meia água. E se eu quiser puxar pra trás, ó, de forma que ela vá lá pro fundo e posicionar os meus EVAs aqui, ó, mais pra trás, a miçanga vai ficar no fundo, tá? Então, esse é o pulo do gato dessa montagem simples com boia cevadeira, com manhozinho e boinha cagueta. Vocês gostaram ainda da primeira parte da nossa dica? Então, vem pra cá, ó, que eu vou ensinar pra vocês no mesmo vídeo, mais um sisteminha, onde a gente vai ter essa versatilidade também, só que a montagem é diferente. Separei aqui, ó, a 10mm cor de ração da Storm Fishing, tá? Por que cor de ração? Não é à toa, galera. Porque, assim como o empanadinho vai parecer muito ali com a ração, driblar mais o peixe nessas horas aí de peixes mais manhosos, fica bem legal, uma apresentação excelente ali pro peixe. Uma boinha guia de EVA número 2 da Storm Fishing e separei aqui uma miçanguinha luminosa verde mexerica da Storm Fishing. Tá aqui, ó, com um anzolzinho do canal número 8 pra gente fazer a montagem. e o nosso furador de EVA pra gente passar aqui, ó, bem legal o EVA na linha. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar o nosso sistema no chicote antes de amarrar na nossa boia cevadeira. Vou deixar reservado aqui, já tá conectadinho aqui, ó, como se fosse na linha da carretilha ou do molinete, certo? E a montagem é muito simples, ó. Vou pegar o meu furador de EVA aqui pra dar uma passadinha a mais aqui pra ficar bem legal pra gente fazer a passagem da linha, ó. Que legal, ó. Isso aqui ajuda muito, galera. É muito bom você ter aí na sua tralha de pesca, ó. Você passa aqui pra parte mais grossa, dá uma giradinha, abre bem o buraquinho do EVA. Você não sofre na montagem, principalmente EVAs menores aí, 8mm, 6mm, ajuda demais, galera. E a montagem a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar uma boinha guia de EVA que vai passar no sisteminha. Passada a boinha guia, manda ela lá pra trás do chicote e coloca já o pininho dela aqui, ó, travando. Ela ficou aqui, ó, já presinha, travadinha. Passou a boinha guia no chicote, tô utilizando uma linha 0,50mm da Masaferro, tá? Pra fazer essa montagem aqui pra vocês. Mas no inverno, se você tiver aí acesso a 0,40mm, melhor apresentadinho ali com uma linha um pouquinho mais fina, tá? Nesses dias aí faz a diferença também. Então fica a dica aí pra vocês. Reparei 5 EVA cor de ração. Vou passar aqui, ó, os 5 EVA na linha, certo? Passei aqui, ó, o terceiro, 4 EVA, 5 EVAzinhos, tá? Passados os 5 EVAs, a gente vai fazer o seguinte, até uma dica bem legal pra quem vai fazer pescaria com miçanga, normalmente o pessoal gosta de queimar com isqueiro aqui pra esquentar e passar a miçanga ali de uma maneira mais fácil, tá? Mas, galera, querendo ou não, o fato de você queimar aqui o anzol, tá? Com isqueiro, fragiliza o anzol. Então eu sempre indico esse macetinho aqui, dá um pouquinho de mais trabalho, mas imagina você pegando um peixe de 30kg na hora de você tirar, porque você queimou o anzol, tá fragilizado, ele quebra, quebra a ponta ou quebra ali bem em cima de onde você esquentou e você perder um troféu da tua vida, tá? Então vale a pena, você vai fazer isso aqui, pegar o anzol, vem aqui no olho do anzol, solta a sua miçanga e aí ela já vai ficar travadinha aqui, de forma que você não precise queimar o seu anzol fragilizando ele, certo? E aí a gente vai vir aqui e fazer a fixagem do anzol já com a miçanguinha na ponta aqui, ó, do nosso chicote. Aí fica assim, galera, anzol com a miçanga, mexerica, no caso aqui, os cinco EVAzinhos que eu passei na linha e a boinha guia saindo aqui, certo? O que a gente vai fazer com os EVAs? A gente vai pegar um macarrão que dissolve melhor na água e ele prende bem bacana também, ó, o nosso EVA como vocês podem ver aí no vídeo. Prendi o meu primeiro, vou fazer isso, galera, com meus outros cinco EVAs aqui e a nossa boinha guia já tá presa aqui com o próprio pininho que vem dela e olha que legal que fica isso daqui. O que a gente vai fazer? Vou deixar um aqui, ó, bem pra baixo, certo? Vou colocar um aqui uns três dedos pra cima, mais três dedos, três dedos e vou deixar um aqui, um pouco mais espaço. Gosto muito dessa montagem aqui. Olha que legal que fica, ó. O peixe começou a puxar, você vai ver a boinha guia andando, tira a vara de suporte, fica com ela na mão. Ou ela vai afundar ou ela vai continuar andando. Pode enrolar e fazer sua fisgada lembrando sempre, pescaria em dias mais frios não utiliza chumbada poita, principalmente nesse tipo de pescaria onde você já vai bater, pegar a boinha andando, a ação já vai direto no peixe, tá? E você vai conseguir tá fazendo aí suas capturas. Galera, na água, olha como que fica isso daqui, ó. Coloquei aqui os EVAs, certo? O recipiente nosso aqui é pequeno, mas a gente consegue mostrar pra vocês. Olha a alturinha que tá a minha miçanga. Tá vendo? O EVA, o primeiro EVA que tá travando aqui tá regulando a altura dela. Lembra lá do manhozinho que eu mostrei pra vocês, aquela regulagenzinha? Aqui, ó, no caso, é o mesmo esquema, ó. Vou soltar aqui, ó. Olha lá, ela tá flutuando, não tá no fundo do recipiente nem na superfície, tá ali no meio. Se eu quiser deixar ela no fundo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro EVA, vou dar uma afastadinha nele, fazer a regulagem, o reposicionamento dos que tão vindo ali atrás. Aí, o que que acontece? Ó, quando você reposiciona e você vai colocar aqui, ó, ela na água, ó como ela vai descendo, ó. Tá vendo? Agora, ó, mesmo com o EVA tocando aqui a superfície, a miçanga já foi pro fundo do recipiente. Então, você imagina ali a superfície, a lâmina de água do lago, como vai possibilitar de você mudar a altura. E, galera, eu tô mostrando pra vocês aqui nessa pequena proporção, mas, ó, o chicote, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma abraçada, duas abraçadas bem abertas, tá? Então, você pode, ó, afastar a sua boia-guia lá pra trás, mandar o EVA mais pra trás também, certo? E nessa brincadeira aqui, ó, você vai mandar a miçanga na altura que você quer. E bacana também, se você quiser tirar a miçanga e fazer uma pescaria com esse sisteminha no lugar da miçanga e colocar a ração furadinha, tá? Você explora aí sabor bacon, camarão, banana, maracujá, rações fortes que tem um odor forte que vai atrair mais o peixe nessa época, você consegue também tá fazendo a sua pescaria, certo? Então fica bem legal, bem bacana, aqui já tá o sisteminha montado, o que a gente vai fazer é só fazer a conexão aqui, ó, na boia-cevadeira. Sisteminha pronto, boia-cevadeira, põe ração, vai atraindo o peixe ali, ó, pra perto do sistema, sisteminha bem versátil também, sensível, tá? Vai ficar bem legal essa apresentação aqui pro peixe, assim como a apresentação do manhoso também, regula pra cima, regula pra baixo, manda a miçanga mais pra cima, deixa a miçanga mais embaixo, ó, isso que é legal, isso que é bacana, esse é o detalhe que eu queria passar pra vocês nessa dica, detalhes que faz muita diferença, sisteminhas, né, envolvendo o EVA, pescaria com miçanga, açãozinha, boinha cagueta, quem gosta e não abre mão, fica a dica aí pra vocês, semana que vem tem muito mais, tem pescaria sensacional aqui, inclusive explorando isso, galera, o frio, mudança de tempo e a gente continua pegando muito peixe e é claro, sempre vindo aqui, compartilhando detalhadamente os sistemas com vocês, ensinando as montagens também que é muito importante, então deixa o like pra não perder novos vídeos aí, novas montagens, novas dicas, a gente volta semana que vem aí com um videozão pra vocês e que todos com Deus é semana que vem, valeu família!